Mieros se posa com lingerie rendada e fãs a suspirar, não sei lidar contigo. Mieros colheu muitos elogios ao mostrar-se com uma lingerie vermelha de renda. Na manhã desta quinta-feira, dia 8 de dezembro, Mieros utilizou a sua conta de Instagram para partilhar novos registros ousados com os fãs. A cantora mostrou-se com um conjunto de lingerie vermelha rendada e deixou a internet em brasa. Nada é mais natalício do que o vermelho, pode ler-se na legenda da publicação. Os fãs inundaram a caixa de comentários com dezenas de elogios e mensagens atrevidas. Não sei lidar contigo, uma pessoa abre a rede social e leva assim com isto e isso e um pouco de sensualidade assenta bem, são apenas algumas reações.